Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Hoje, nós vamos fazer uma redação pessoal. O que foi isso? Alguém soltou gases, professor. Nossa, está com cheiro de ovo podre. Silêncio. Nossa, acho que esse foi de feijoada. Pessoal, alguém está precisando ir ao banheiro? Vocês sabem que é muito feio ficar fazendo isso na sala de aula. Professora, eu posso sair. Não estou mais aguentando esse cheiro. Viu? Agora já sabemos que é a Antonella que está soltando pum. Ela quer sair para ir ao banheiro. Não, não sou eu, não. Eu só não quero ficar aqui sentindo esse cheiro podre. E eu acho que é você que está soltando pum. Sei que a sua mãe fez feijoada ontem. Aff, então é ele mesmo. Não sou eu, não. E você, Antonella, não passa de uma fofoqueira. Já chega. Silêncio. Eu não sou fofoqueira. É sim. Como você sabe que minha mãe fez feijoada ontem? Por que ela ouviu você falando? Fica fora disso, Melissa. Vai cuidar da sua vida, urubu. Agora já chega. Vocês estão passando dos limites? Toda hora aqui nessa sala só tem confusão. Eu quero todo mundo em silêncio. E quem falar agora vai direto para a diretoria. Quero todo mundo em silêncio fazendo a redação. Isso foi um celular? Quem foi que trouxe um celular para a sala de aula? Vocês sabem que isso é extremamente proibido. Samuel. Então era você que estava com o celular na sala de aula. Sim. Era eu mesmo. Qual o problema? De quem é esse celular? É da minha mãe. Mas para que você trouxe um celular? Para mim jogar na hora do recreio é? Deixa eu jogar também. Não. Cai fora. Você sabe que é proibido o celular na sala de aula. Claro que eu sei. Todo mundo sabe disso. Mas o que você vai fazer? Vai me didurar. Sua fofoqueira. Eu não sou fofoqueira. Isso é o que vamos ver. Se a professora ficar sabendo que eu trouxe o celular, vou saber que foi você que contou para ela. Não. Isso não será justo. Pode ser outra pessoa que contará a ela. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sabendo. Olha só. Então era ele que estava com o celular na sala. Esse celular é seu Samuel. É da minha mãe. E ela deixa você trazer para a escola? Ela não sabe que é proibido? Ela não sabe que eu peguei. Como não? Ela não sente falta do celular, não? Acho que não. Sempre pego e ela nem percebe. Aí quando eu chego eu devolvo. Se fosse a minha mãe, iria perceber na hora. Ela passa o tempo todo no celular. É, a minha também. Ela fica o dia inteiro no celular. Às vezes dá até raiva. A minha mãe trabalha em casa. Então ela fica muito no computador e me deixa ficar jogando no celular dela. Então eu acabo ficando mais no celular dela. Do que ela mesmo. E esse celular é daqueles bem caro. Queria que a minha mãe tivesse um celular desse também. Eu quero só ver na hora que a professora pegar você com esse celular na sala de aula. Do jeito que ela anda estressada e desumilde, você vai se lascar na mão dela. Não acredito. Tem alguém aqui na sala com celular. Já foi avisado diversas vezes que é proibido trazer celular para a sala de aula. Mas vocês não obedecem. Essa é a pior sala de todas. Todo dia tem confusão. Vocês só sabem discutir e ficar soltando pum. E agora? Estão trazendo o celular para a sala de aula. Eu não aguento mais isso. Nossa amiga, você viu a professora hoje. Ela surtou. Eu te avisei que ela era desumilde. O pior do que nós levamos bronca, sendo que não fizemos nada. É tudo culpa do Samuel. É ele que está trazendo o celular. E tenho certeza que é ele que fica peidando também. Professora. O que foi, Samuel? O que aconteceu? Por que você está chorando? Está com dor de barriga? Já sei. Sua mãe fez feijoada de novo. Não professora. Aconteceu uma coisa terrível. Minha nossa. Fale logo. Estou ficando preocupada. O celular da minha mãe sumiu. Celular? Como assim? Então era você que estava com o celular escondido na sala de aula? Sim, professora. E agora, alguém roubou ele de mim. Calma, pessoal. Precisamos ficar calmos para resolver essa situação. Senhora diretora. Me desculpe, mas eu não tenho como ficar calma em uma situação dessa. Meu filho foi roubado. Na sua escola. A senhora não sabia que seu filho estava trazendo seu celular para a escola? A senhora não sabia que é extremamente proibido trazer o celular para a sala de aula? Eu nunca vi isso na vida. Só aqui nessa escola que proíbem o uso de celular. A questão aqui é que meu filho foi roubado. E se a senhora não fizer nada, eu vou chamar a polícia. Se não encontrarem o meu celular, essa professora terá que me pagar outro novinho. E além disso, eu quero que ela seja demitida. Senhora diretora, e agora, o que eu vou fazer? A mãe do Samuel quer que eu compre outro celular para ela. E aquele celular, pelo que ela disse, é caríssimo. Calma, professora Valdete. Você não terá que comprar um novo celular para ela. Mas ela também quer que eu seja demitida. Eu me dei muito mal. Calma, isso não vai acontecer. Pode entrar. Com licença, senhora diretora. Eu sou a mãe da Antanella. Minha filha apareceu com esse aparelho aqui em casa. Tenho certeza de que o dono está muito preocupado. Por isso, eu quis vir aqui devolver na diretoria. Conversei com a minha filha sobre isso. E agora ela entendeu que o que ela fez foi muito errado. O celular está sem bateria e eu não tenho carregador que carrega esse tipo de celular. Se esse celular ainda estivesse ligado, eu mesma avisaria ao dono o que aconteceu. Graças a Deus. Muito obrigada, senhora. Me desculpem. Agora eu aprendi a lição. Acho que agora todos aprenderam que não devemos deixar as crianças trazerem celulares ou objetos caros para a escola. As casas desse bairro aqui são bem grandes. E além de grandes, são muito bonitas também. Queria poder morar aqui também igual a tia e a prima Júlia. Eu não. Se eu pudesse escolher um lugar para morar, não seria aqui, não. Não? Aonde você iria querer morar então? Eu iria querer morar nos Estados Unidos igual a Maria Clara e o JP. Ah sim, nossa. Seria incrível. E aí, pessoal? Oi. Vocês são novos aqui no nosso bairro? Não, não. Não moramos aqui. Estamos solicitando a nossa tia que mora ali naquela casa azul. Ah tá, deu para perceber mesmo que vocês não são daqui. É mesmo? Vocês parecem ser bem pobres. É, olha só essa garota. Ela parece ser bem pobrinha coitada. Sua família trabalha com o que? Nossa mãe tem uma barraca de pastel. É, e fazemos o melhor pastel da cidade. E mesmo assim conseguem ser bem pobres. Vocês têm robux? Mas é claro que não, né Jonas? Até parece que eles têm robux. Eles não devem ter nem celular. É verdade. Eles nem devem saber o que é isso. Mas é claro que sabemos. Lobux é para jogar robux? Mas aposto que nem celular vocês têm. Daniela, Gabriel. Oi, Júlia. Vamos entrar, minha mãe está chamando vocês para tomar café da tarde. Então esses são os seus primos, Júlia. A sua família inteira é pobre assim? Deve ser o lado da família da mãe dela que é pobre. É porque a família do pai dela tem dinheiro que eu sei. A mãe dela deve ter casado com o pai dela só porque ele é rico. Já chega. Vamos, Daniela. Vamos, Gabriel. Entrem logo. Parece que a Júlia ficou brava. Ela deve ter ficado com vergonha dos primos dela. Hoje eu preciso conversar com vocês uma coisa muito importante. Pode falar, mãe. O que aconteceu? Agora que vocês já são grandes, preciso que me ajudem mais na barraca de pastel. Sim, mãe. Claro. Pode contar com a gente. Estou com um projeto novo, de uma nova máquina de fazer pastéis, e se esse projeto der certo, vamos conseguir fabricar muito mais pastéis e atender muito mais clientes. Sim, mãe. Será muito bom pra gente. Mas, mãe, você vai nos pagar mais dinheiro também? Por enquanto ainda não. Mas depois, se a máquina der certo, sim. Eu queria comprar um celular, mãe. Será se você não poderia me dar um celular? Sim, vocês dois terão celular. Mas agora, eu ainda não consigo comprar para vocês dois. Isso não é justo. Todos os meus amigos têm celular, tênis novo, e compram lanche na cantina todo dia. Calma, filha. Graças a Deus, nunca nos faltou nada. Temos um lar, temos roupas, comida. Devemos ser gratos por tudo aquilo que temos sempre. E agora, com essa nova máquina de pastéis que eu estou projetando, vamos atender dez vezes mais a quantidade de clientes que temos. Dez vezes mais? Sim, vamos fabricar e vender nossos pastéis para muitas empresas. Mas eu lembro que da outra vez a máquina que você tentou fazer não deu certo. Mas agora vai dar certo, filha. Eu acredito. Eu também, mãe. Eu acredito em você. Oi, Júlia. Tia, oi. Não sabia que viria na minha casa hoje. Sim, nós viemos. Sua mãe pediu para eu vir aqui te chamar. Os seus primos estão lá dentro. Tá bom, tia. Vai entrando que eu já vou. Tudo bem. Acho melhor você ir entrando, Júlia. É, seus parentes pobres já chegaram. Estou muito feliz, meus filhos. Agora que a minha nova máquina de fabricar pastéis deu certo, estamos conseguindo atender muitos clientes. Sim, mãe. Todo o mundo gosta dos nossos pastéis. Não é à toa que é o pastel mais gostoso da cidade. E agora estamos vendendo para clientes do Brasil todo. Muitas empresas estão comprando. Eu sempre acreditei em você, mãe. Eu sabia que essa máquina iria dar certo. Agora nem precisamos mais da barraca de pastel. Ficamos só aqui na fábrica. Gabriel, eu já não disse para você não parar mais o seu carro aqui, na frente da empresa. Ué, mas você quer que eu pare ele aonde, então? No estacionamento. Igual a todo mundo. Ah, mas aqui é mais fácil para mim. Você é muito folgado mesmo, viu? Daniela, Gabriel. Vocês estão discutindo de novo? Aqui na rua ainda. Que vergonha. Mãe, é ela que veio aqui brigar comigo. Mãe, o Gabriel é muito folgado. Ele fica parando o carro aqui na frente toda vez. Gabriel, vai lá estacionar o carro no estacionamento. Tá bom, mãe. Meus filhos, como vocês cresceram. Mas continuam brigando. Eu tenho uma grande novidade para vocês. Novidade? Sim, meus filhos. Uma grande empresa quer comprar o projeto da minha máquina de pastéis. Nossa mãe, que incrível. Sim, isso quer dizer que se tudo der certo, vamos ficar bilionários. Mãe, parece até um sonho. E não é só isso, meus filhos. Nós vamos se mudar para os Estados Unidos. Vamos abrir a nossa primeira empresa fora do país. Meu sonho sempre foi morar nos Estados Unidos, mãe. Eu sei meu filho. O meu também. É por isso que sempre devemos acreditar nos nossos sonhos. E continuar lutando para conseguir realizá-los. Sim, mãe. E eu sempre acreditei que um dia nós iríamos conseguir. Você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo. Eu também te amo, mãe. Nossa, esse Jetski é lindo. Gostou, prima? Hoje a gente vai dar uns rolê nele. Eu vou sentir muitas saudades quando vocês forem se mudar para os Estados Unidos. Sinto que a gente deveria ter passado mais tempo juntos. E que eu deveria ter dado mais valor a vocês que são da minha família. Nós também vamos sentir saudades. Sempre devemos dar valor à nossa família. Nossa, Jetski. Sua mãe comprou esse Jetski, Julia. Não, esse Jetski são dos meus primos. O quê? Se está me dizendo que seus primos pobretões compraram esse Jetski. Agora eles não são mais pobres. Não. Não, agora eles são bilionários. Bilionários. Sim. E logo, logo eles vão se mudar para os Estados Unidos. Nossa, queria tanto dar uma volta de Jetski. Eu também? É mesmo. Então comprem um, pois nesse aqui vocês nunca vão andar. Você quer ganhar Robux? Já está todo mundo ganhando. Agora só falta você. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E boa sorte.